Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre cabelo Depois de muito tempo que sem falar sobre cabelo Já falei que pintei E etc Eu vim falar como eu matizo ele em casa O que eu uso, como tirar o amarelado As vezes eu gosto muito Do meu cabelo amarelado, eu não sei porquê Eu acho legal, eu acho diferente Não sei, mas aí Hoje eu tava aqui em casa, aí eu fiquei Não, já passei tanto tempo com ele assim Então eu quero clarear um pouquinho Tipo, não clarear e pintar Eu quero deixar só, eu quero somatizar Aí teve um tempo que eu recebi Um produto Da Miss Maggie, eu acho que é assim que se fala E eu decidi usar Testar e mostrar pra vocês Eu ainda não tinha gravado esse vídeo porque eu estava fazendo Tratamento no meu cabelo pra poder pintar Pra poder deixar loiro Não tava usando nenhum produto Não tava fazendo praticamente nada, gente, nada E quando eu fiquei mais loira eu fiz um vídeo Pra vocês falando De como eu cuidei do meu cabelo Porque ele tava muito ressecado E eu não podia pintar Tava com cloro Essas coisas assim Obrigada Eu sujei tudo De azul Eu não gravei o processo Não gravei nada Mas eu tirei foto Eu fiz vídeo pra vocês verem Esses dois produtinhos aqui Que é o shampoo E a máscara Magizadora E é da Miss Maggie O primeiro shampoo Ó Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Meu Deus Vou sujar tudo Fazer cagado Ele é azul Mas tá tipo um pouquinho lilás Porque ele é meio acoso demais O que eu achei do shampoo É muito Muito bom Mas assim Eu particularmente não gosto De shampoo Que não faça espuma Não sei porquê Eu passar um shampoo E ele não faz Não fazer espuma É mesmo que não Tipo Não sinto meu cabelo limpo É como se eu não tivesse passando shampoo Aí eu Mas é mesmo assim Eu passei Aí eu coloquei Aí tipo Eu achei Não, deve ser muito pouco Aí eu coloquei mais um pouquinho Mais um pouquinho E mesmo assim Ele não fez espuma Da primeira vez Ele não fez jeito nenhum Da segunda vez Que eu passei Porque eu passo o shampoo duas vezes E aqui também indica Passar duas vezes Eu já senti Ele mais Com um pouquinho mais de espuma Mas eu também vi Que era normal Ele não fazer espuma Porém Eu não sei É de mim Eu não gosto muito de shampoo Que não faça espuma Mas mesmo assim Eu gostei E depois de passar o shampoo Eu sequei Eu saí do banho Aí sequei Tipo Só por cima E passei A máscara Já na máscara Eu passei Tipo Mecha por mecha Coloquei um pouquinho Passava Colocava um pouquinho Passava E outra mecha E assim Eu fui fazendo Quando eu terminei Eu não esperei Nem um minuto Gente Eu não esperei Nem um minuto Nem um minutinho Nem Não Eu já fiquei com medo De ele ficar muito Muito claro Sei lá Não sei Porque ele é instantâneo Ele indica você Passar 20 segundos No máximo Um minuto No máximo Um a dois minutos E eu não tive a coragem De passar um minuto Porque eu fiquei com medo Do meu cabelo ficar muito claro Tipo quase azul Que já aconteceu isso uma vez Viu gente Não se enganem Não se iludem Então muito cuidado Na hora do tempo Eu senti que hidratou Mais meu cabelo Que meu cabelo Tá mais hidratado Além dele ter ficado Nessa cor Que eu adorei Ficou maravilhoso Com o jeito que eu queria Por mais que o shampoo Não tenha feito espuma E saiu de menos É realmente instantâneo Eu gostei muito Vocês sabem Quando eu não gosto De um produto Eu falo Eu não tô nem aí Eu falo mesmo E é isso Eu adorei O Instant Blonde Da Miss Maggie Eu queria muito Gravar esse vídeo Pra vocês Mas era só questão De falta de tempo E também sobre O que eu já falei Pra vocês De tá tentando Cuidar do meu cabelo E tá evitando Qualquer produto E também Eu tinha feito Mechas E não podia Colocar logo Esses produtos Assim O cabeleireiro De cor Não colocar Tacar logo Os produtos E eu esperei um tempo Pra fazer esse vídeo Pra vocês Mas aqui estou E eu adorei 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 E eu vou deixar O link aqui embaixo Se vocês quiserem conferir Se vocês quiserem comprar Eu indico demais 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 E é isso Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo hoje é bem curtinho Porque eu queria falar Pra vocês mesmo Como eu tiro a amarela Do meu cabelo Porque muitas meninas Têm perguntado também E eu acho legal Esse tipo de vídeo E se vocês gostaram Não esquece de clicar Em gostei E se inscrever Aqui no canal E compartilhar Para as amigas Ok Compartilha Para aquela amiga Loira Que quer mais O cabelo Ou então Que está com o cabelo Amarelado E é isso Eu espero que vocês Têm gostado Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo